O abdendo Eu nunca desistiu de realizar o seu sonho, não é? Vou te apoiar todos os dias como eu puder a partir de agora Existe coisa melhor pra te não ser o mais conveniente ou o moderno, mas eu não li Esse é o meu traje Ah, e aí, Deku! Urado! É bem... Eu devia ter... Escrito melhor o que eu queria O curso de herói é muito bom O curso de herói é muito melhor